Olha quem vem lá Se morrer pra esses dois Eu quiso dar estranho Ele é forte Marchanela é super equipado Eu acho que é morto Ai caia fudeu Não minha câmera Vou morrer Mano, eu uso bagulho de terra pra dar fir nele Mano, eu uso bagulho de terra pra dar fir nele Caralho, isso é condinho Caralho Vem por perto Da perta